Aqui é o Yuri, criador do grupo Vloggers Brasil. Esse aqui vai ser o primeiro encontro do grupo. A gente chamou Vloggers e todo mundo curte vlog pra aparecer e vir bater papo com a gente, gravar uns vídeos. Eu criei o grupo porque eu sempre tô vendo vlog no YouTube, desde que o YouTube tá no ar eu sempre me interessei por ver vídeos, procurar coisa interessante, vi uns 5 anos pra cá eu sempre tô acompanhando 5 ou 6 vloggers gringos. A hora que o negócio pegou aqui no Brasil há uns 2 anos atrás, resolvi criar um grupo pra quem quer divulgar seus vídeos e fazer uma comunidade de vloggers e do pessoal que curte vlog. Qual é o seu canal? Meu canal é Vlog Matando o Tempo. E aí pessoal, tô aqui no encontro de vloggers. E eu criei o grupo que quiser pra gente entrar lá e divulgar seu vídeo, participar, se quiser compartilhar vídeo que você encontra, um vídeo interessante que você encontra no YouTube. Entra lá e compartilha com a galera, conversa com a galera, tem muitos vloggers lá já. E esse é o primeiro encontro que eu tô fazendo pra divulgar o grupo, porque isso ajuda e o pessoal também quer se conhecer, quer bater papo. Então, o Gustavo tava falando que ele já tem 600 inscritos, 600 e poucos inscritos já, o canal dele tem vários vídeos. Quem quiser clicar no link eu vou colocar. No começo eu pensei em fazer apenas vlogs, mas aí eu comecei a fazer também curta-metragem também, que eu acho legal. Também me conheci o personagem do canal. E eu, eu acho que, acho que o bom é fazer de tudo um pouco. Pode fazer desde vlog até fotometragem, sketch. Acho que agora ele tá se esforçando pra fazer uma coisa, uma coisa mais produzida. Eu acho que isso é que é o problema. Quando ele era mais natural, quando ele não se importava muito com a edição, com imagem, acho que ficava uma coisa mais natural. Agora ele tá, agora que o vlog já tá cheio de efeito especial, cheio de, cheio de inscritão, acho que ele começou a ficar, mais ou menos, valendo que os assuntos estão começando a ficar repetidos. Agora já são duas e, duas e quinze já, o pessoal não chegou ainda, tá só nós dois aqui batendo papo. Duas e quinze. Agora, tem aí umas pessoas que eu não vou falar o nome, entendeu? É com você mesmo que eu tô falando, filho da puta. Marcou e não veio. Tô aqui no maior esforço, e do estado do caralho. Não vou dormir essa noite, porque eu comprei o ônibus, sei lá pra que hora, tem que olhar aqui, porque eu não lembro. Eu vou passar a noite viajando, se eu sei, chegar lá de madrugada, vou pegar às sete horas amanhã no trabalho, e você não valorizou essa merda. Vai ficar aí um tempão, eu não vou falar com você. Vou tá de malzinho. Tô lá no fim, tô lá no fim. Não gostei. Não gostei. Eu tô falando que o pessoal vai se inscrever. Desinscreve essa porra, não quero você no meu canal. Deixa aí, não gostou do vídeo também, de falar, dá um dislike e vai embora. Tchau, tchau. Tchau.